Está procurando uma loja de jogos, consoles e acessórios com os preços mais baratos do Brasil? Acesse aqui na descrição o link da Gamernauta e use o código Mestre do COD para 10% de desconto. Mestre do COD aqui galera, e hoje trazendo para vocês mais uma gameplay comentada no canal. E hoje gurizada para mais um vídeo de Black Ops 2 aqui para vocês galera, dessa vez para mais um episódio da nossa série Random Class. Beleza, estamos aqui na tela do PC para a gente ver a classe que a gente vai tirar hoje aqui para vocês, beleza? Eu sempre faço essa parte para vocês verem aí ao vivo o que eu tiro aqui na classe gurizada. Eu vou colocar aqui para usar os 10 pontos, para incluir uma arma primária também. Esse aqui é do negócio da DLC, então eu não vou ativar. Então eu vou botar aqui para gerar e vamos ver a brincadeira que a gente vai tirar aqui hoje, né meu garoto? Espera carregar aí. Olha, é uma Shotgun cara, normalmente a gente não joga de Shotgun nesse episódio, mano. Então tá aí galera, nossa classezinha de Shotgun aí ó, M12-16 que particularmente eu não gosto muito. Laser Sight e Extended Max. Os Sticks estão altos, mano. Quero ver eu pegar algum desses Sticks com essa classe, beleza? Bom galera, então essa aqui é a classe. Vou dar um cortezinho, vou lá na tela do console e quando chegar lá eu volto para a gente jogar com essa classe aqui, mano. Guardem aí. Aí galera, voltamos aqui, mano. Estamos aqui na tela do PS3 agora. Nossa classe está criada aqui, beleza? Também estamos aqui com nossos Sticks. Eu quero ver eu pegar, mano. Esse episódio vai ser difícil, cara. Eu não jogo bem desse de Shotgun. E essa Shotgun não é a das melhores, meu parceiro. Então vamos lá galera. Vou dar um corte, vou procurar a partida e quando eu achar eu volto. Aguardem aí. Voltamos aqui gurizada no mapa High Jacked. Quase que eu falo Sky Jacked, hein, velho. Vamos lá ver que a gente consegue arrumar com essa classe aqui, mano. Não esperem que eu rogue bem, cara. Porque olha só a classe que eu estou jogando. Eu sou o Host, moleque. Que isso, velho. Para vocês verem a conexão dos caras que são zoadas, mano. Para eu ser o Host, a conexão dos caras tem que ser muito ruim, hein, velho. Vamos lá, galera. Eu sou o Host aqui. Vamos ver que a gente consegue arrumar com essa Shotgun. Pô, se eu ficar positivo eu já vou ficar feliz, mano. Se eu pegar um streak aí, aí eu vou gozar, né, mano. Esperar o cara vir. Olha, olha, mano. Olha. Ridículo esse cara, velho. Tô com esse pau de choque lá. Já matei o primeiro aqui. Vambora. Vamos tentar pegar ele e vai vir aqui, ó. Que eu tô ligado, ó, velho. Vai subir aqui que eu tô ligado, não vai? Ó o cara lá, mano. Tem que matar ele na pistola mesmo, velho. Matei na pistola aqui mesmo. Mata meu amiguinho ali. Tem um atrás de mim, mas eu vou avançar para matar esse cara, velho. Ah, velho. Eu sabia que tinha um cara ali, mano. Eu pensei que ia dar para matar aquele outro. Olha o cara lá, velho. Ultimate burro, maluco. Que isso? O cara tocou aqui, velho. Olha aqui. Caralho. Ah, morri de novo esse cara, mano. Nossa, o cara me trollou. Foi a balsa em bat que ele tocou ali. Quase me matei com ela. Vai lá, teammate. Bom, a gente tá... A gente começou 2 barra 2 aqui, velho. Tô indo mais ou menos. Olha o cara lá, velho. Olha o cara aqui, velho. Ah, nossa, mano. Eu já tinha passado do bagulho já, velho. Esses caras são ruins, mas eu tô pior que eles. Aquele cara é gringo. Aquele cara ali que tá me matando. Ele tá 2 barra. Mas eu tô muito ruim. Vamos lá, velho. Que a pistolinha vai, mano. Que a pistolinha vai, velho. Peguei pelas costas de shotgun aqui, então. Cadê o cara, velho? Tá aqui, ó. Beleza. Vai camperar no cu da... Mãe, meu garoto. Vambora, velho. O cara matou o parceiro aqui? Matou, velho. Vamos lá. Nossa senhora. Meu Deus. Ó, o cara tá de sniper com uma... Com uma assalte de secundária, velho. Ó, pegou o cara aqui, mano. Eita porra. Caralho. Vai, mete a cara aqui, velho. Mete a cara, velho. Morre, boa garoto. Vamos esperar que ele vai meter a carosta aqui, ó. Tem mais um lá, velho. Tá de sniper, velho. Matei mais um. Vambora, velho. Vamos lá, velho. Vai vir um cara aqui, ó. Vem, cara. Vem, cara. Vem. Vem. Vem, vem, vem. Eu sei que tu quer vir. Eu sei que tu quer vir. Boa garoto. Eu sei que tu quer vir. Tem mais um aqui, ó. Já matei mais um. Vambora, vambora. Os caras vão vir aqui. Vamos pegar eles pelas costas. Vai, tem mais um, mano. Tem mais um. Ah, o cara matou. Vamos lá. 8 barra 4. Quero pegar pelo menos um streak, mano. Um streak dá, velho. Na moral, velho. Um streakzinho só dá, velho. Olha o cara lá. Essa primeira também não ajuda, velho. Tem um cara aqui. Ai, ah, velho. O cara matou varado, mano. Porra. Essa classe é difícil de jogar, cara. Essa shot aqui tem que ser pra um mapa pequeno. Tipo um express, tá ligado? Aí no mapa express dá, né, velho. Mas isso aqui é foda, velho. Eu vou vir aqui porque eu vou virar pra cá. Ah, mano. Olha lá o sniper, velho. Eu falei que eu ia jogar mal com essa classe, cara. Essa classe aqui é difícil, cara. Mas a moral da série é me fuder mesmo, galera. Então, nem me cobrem muita coisa aqui porque, realmente, esse cara era pra ter me matado. Aí tem dois campers, né? Tem três. Tinha um lá atrás. Tem esse aí do lado da casa. Aí não dá, né, mano. Pelo menos vocês veem eu me fuder um pouquinho aqui porque é foda, velho. É foda. Tem ninguém aqui, velho. Cadê os caras, velho? Olha o cara aqui, ó. Morre, desgraça. Ah, roubou me aqui. Vou matar aquele cara camperando aqui, ó. Nossa, tá tudo camperando, velho. Que isso, mano. Ah, fiquei... Puta que pariu. Eu fiquei sem bala, mano. Saiu um tiro só no final, mano. Que merda, cara. Vamos lá, velho. Vamos se recuperar no final aqui, velho. Vamos, velho. É agora, velho. Ó. Choro ou não choro, mano? É de chorar esses caras, mano. Os caras camperam muito, velho. Olha, olha. Mais um, velho. Meu Deus, cara. Para te camperar, velho. Não faz isso com o tio mestre não, mano. Ó o cara aqui, mano. Sai, velho. Vou te dar uma dosada na orelha. Vem cá. Ai. Boa, garoto. Tô sem bala. Tô matando a pistola. Tocar o podshock. Vamos recarregar aqui. Vamos, velho. Ainda dá tempo de a gente pegar alguma coisa, mano. Ainda dá tempo, velho. Meu Deus, cara, velho. Tem um cara aqui? Boa, garoto. Tem mais um, velho. Tem mais um. Vamos detonar o trough system dele. Vamos, velho. Começamos a arregaçar aqui, cara. Vaza, velho. Caralho, viado. Eu tô perto do meu streak, mano. Dá pra me pegar pelo menos um, cara. Na moral. Ai. Baixa. Basta o mede que ele tocou? Sei lá o que foi que ele tocou. Vamos pegar um cara aqui. Boa, garoto. Vamos. Falta um kill, velho. Um kill pro meu streak, mano. A gente começou a arregaçar no final aqui, velho. Vamos recarregar. Vamos recarregar. Vamos ver se vai vir um vagabundo lá. Não vai. Falta um kill, cara. Um kill. Eu não posso perder, mano. Um kill só, velho. Cadê os caras? Olha o cara ali. Ah, é amigo, velho. Olha o cara lá, velho. Vou morrer pra aquele sniper, velho. Matei. Porra. Peguei a GR, velho. Peguei a GR. Valeu o seu like, velho. Vambora, velho. Vambora. Vambora. Vamos lá. Ah, me chame não dá mais tempo. Nem que eu queira, eu pego um chame. Vai ter um cara aqui, ó. Tem um cara aqui camperando, ó. Cadê o cara, velho? Ah, ele tá embaixo do barco. Beleza. Peguei ele aqui, então. Peguei ele aqui, então. Ele tá ali, velho. Ele tá camperando ali, cara. Meu, ó. Matou os dois aqui camperando aqui embaixo. Vambora, velho. Valeu o seu like, mano. Na moral, peguei a GR com essa arma ruim, velho. Olha o cara aqui. Matei mais um, mano. Vai ter mais um, viado. Nossa, matei, cara. Meu Deus. Ficou frenético esse final aqui. Eu vou pegar a medalha de 10, cara. Ah, não. Morri pra ser 4, velho. Nossa, eu já tava longe, mano. Não era pra me ter morrido, mano. 23 barra 10. Gameplay já tá chegando no final. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabe. Deixa aquele like. Favorito pra ajudar a divulgação do vídeo e do canal. E me deixa um comentário que vocês acharam desse vídeo. Joguei bem, mano. Comecei a arregaçar no final ali os caras, hein. Arregaçei os caras no final. Olha só esses camper, velho. Meu Deus, mano. Os caras campearam o hard, velho. Comenta aí, mano. Na moral, os caras ficaram camperando. Olha o cara aqui. Aí, matei mais um aqui no bagulho aqui. Vou matar, velho. Deixa eu matar, cara. Sai. Sai, não. Ah, o cara detorou meu Dragonfire, mano. Acabou, galera. 27 barra 10 gameplayzinha. Da hora, mano. Fiquei estressado no começo com os camper, mas depois eu bati pra caramba, velho. Na moral, cara. Olha, 27 barra 10, velho. Então tá aí, galera. Mais um episódio aqui, beleza? Se você gostar, deixa aquele like. Vamos tentar bater aqueles 300 likezinhos de lei aí no vídeo. Trazendo Black Ops 2. Vocês sempre me cobram trazer Black Ops 2. Quando eu trago, vocês não comentam, mano. Então comenta alguma coisa aí também no vídeo, que eu gosto muito de ler os comentários de vocês. Bom, galera. Era isso. Peguei medalha de 10, moleque. Peguei medalha de 10. Vou me despedindo por aqui. Falou. Até mais. E... Fui.